Boa noite, meu nome é Beto, o nome do nosso Jogo da Lenda é Conteúdo Sou o Josué, Fernando Então, o nosso programa é o Jogo da Lenda A gente tem sempre três atividades para o Jogo da Lenda A primeira semana foi a Lenda Design da Visão Um empate de FPS e um menu Quanto ao Lenda Design da Visão, conseguido não foi tanto problema O maior problema foi tentar começar a modelagem A gente vai demonstrar depois um pouquinho Essa foi mais dificultosa tendo em vista a inexperiência com o software de modelagem Eu tenho uma falta de problemas aqui no equipamento A mecânica da FPS utiliza o script que tem na Unity Que a gente está utilizando na Unity para trabalhar Ela teve um problema, ela não consegue trabalhar junto com o digital E provavelmente a gente não vai precisar disso Por enquanto ainda está assim Mas a parte da gente vai ter que trocar E fazer um consequente nosso mesmo E uma organização Mas a questão de tiro Que é o nosso programa da FPS E a revisão do tiro no inimigo E o inimigo está lá, recebeu dano E essa parte foi toda feita nessa mecânica da FPS E a atividade de interação com o inimigo Então, e depois dessa teve aí Quem era para começar a inteligência artificial dos níveis Essa atrasou Não pude fazê-la Porque uma semana Eu acho que foi um pouco tempo A inteligência artificial A gente vai ter lá mais o que a gente vai fazer Aqui nós temos só uma pequena tabela demonstrando o nosso progresso ou atraso Nós temos uma tarefa em atraso Que é definir os objetivos do jogo A gente fez uma operação Colocando mais a modelagem na frente do que os objetivos Então nós vamos trocar aí, vamos acabar a modelagem na frente e definir os objetivos depois Vocês tem uma observação que fazer? A parte de menu a gente tinha pensado uma questão meio que nem o jogo entre chamber Que o cara já está jogando E ele tem os menus Então a ideia é ele começar de uma cela E tem um aparelho Que vai estar tipo, como se fosse uma textura jogada nessa imagem Daí ele vai ter a mira E vai conseguir mirar e apertar os botões, entre aspas Então vem ele apertando o botão de opções Eu tinha imaginado uma coisa legal, um efeito Com dois outros botões Daqui puxa pra cá E aparecem as opções Ele vai mexendo não sei o que Quando ele aperta o jogar A imagem continua indo na tela Lá na parede E daí a porta da visão A porta da cela da visão que ele se encontra Vai abrir E daí ele vai começar a jogar de verdade Enquanto isso não está só nesse menu É um menu separado que carrega o jogo Já carrega tudo de uma vez só Aqui a gente tem uma pequena parte da modelagem Não sei se você quer ver mostrado Feita em Maya Baseada em escala real Nós optamos pelo Maya porque a Unity absorve direto o arquivo Não é sem precisar alterar Josué, você poderia mostrar o mapa original? O mapa original? Posso? Tá fácil? Não? Tem uma visita aqui Ah, tá Não, tudo bem, tudo bem Se vocês não estiverem Tem mais alguma coisa que vocês vão apresentar? Tem a parte do... O Gameplay? Eu quero passar para demonstrar Eu quero chamar para você entrar Tá Olha, eu já saio do jogador Tem uma ideia Acho que não é Só um placeholder só É isso que a gente tem pra hoje Aplausos